A Sueli e a família diz que todos estão isolados em casa com Covid. Lá, tomaram a vacina, com exceção do Arlan Filho, de 7 anos. Surge muita preocupação com relação ao pós-Covid, principalmente para o nosso filho. A gente vê falando muito sobre sintomas de diabetes, problemas no coração, algumas sequelas que realmente para a gente se tornam muito preocupantes. O que a gente sabe hoje é que após a fase aguda da doença, podem haver persistência de alguns sintomas. Dor de cabeça, dor no peito, cansaço. E a gente percebe, isso tem já evidência e demonstração, do comprometimento, do aumento do risco do diabetes tipo 2, pelo acometimento do pâncreas, associado a um novo estilo de vida, mais sedentarismo, aumento do peso. E a miocardite, que é secundária, porque ela acontece por uma inflamação do coração e pode deixar sequela também. Geralmente, os efeitos prolongados da Covid são associados a casos médios e graves. Um estudo realizado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo mostrou que eles persistem por pelo menos 12 semanas após a infecção em 4 de cada 10 crianças ou adolescentes. Por isso, os pais precisam ficar atentos no pós-doença. Uma criança que está cansando, cansa mais fácil, ou que reclama de dor no peito, falta de ar. A criança que ganhou muito peso, a criança que está muito sedentária. Então, é importante demais que essa família procure o seu pediatra para que faça uma avaliação criteriosa, para identificar se existe alguma coisa relacionada à Covid que essa criança tenha tido, ou se é algum outro fator que também pode precisar de intervenção. Da semana passada para cá, foi noticiada a morte de pelo menos 3 crianças em Goiás por causa de consequências da Covid, de 2, 5 e 12 anos de idade. Nesta segunda, das 21 vagas pediátricas de UTI, 16 estavam preenchidas. Das 30 de enfermaria, só uma disponível. Nós só vacinamos até o momento 18 mil crianças. Corresponde a aproximadamente 3%. Existe uma resistência dos pais a levar filho para vacinar ainda. Infelizmente, muitos acreditam em fake news, infelizmente, e deixando de proteger os seus filhos. Então, é algo que a gente precisa realmente mudar. Além de todos os cuidados com o uso de máscaras, álcool, distanciamento, a vacina para as crianças é a melhor arma contra a Covid. Hoje, a gente tem dados robustos para afirmar que a vacina é segura e a doença não é tão benigna em criança como se pensava há dois anos atrás. Então, a vacina protege da Covid grave, da Covid longa, da síndrome inflamatória multissistêmica, das sequelas do aparelho cardiovascular. Isso tem acontecido de forma muito clara nos adultos e nas crianças não vai ser diferente.